Tem fãs aqui, tem um trabalho numa carreira que fala pra você, sabe? E como um último pedido, que lá de coração, termina com um choro que é bom. Bom, queria agradecer, eu estou muito feliz de estar aqui, é uma privilégia, eu sinto muito feliz, são os problemas de estar aqui, a gente não gosta de porto atrás. É bom estar aqui, é de verdade. Bom sempre! Bom sempre! Empenho, nem precisa ir pra praia aqui, né? E só pra ir pra melhor, as pessoas maravilhadas, é... Suencha, né? Pokémon vai, Pikachu e Jovem do Tomão agora! É mais ou menos isso. Bora, Jovem do Círculo!